Eu vou atacar por aqui mesmo, porque eu adoro essa rampinha aqui Caso você consiga entrar na cidade, ajuda bastante pra você posicionar artilharia E também você tem um high ground pra lutar né Então vamos colocar a galerinha aqui A função dos meus sanguinolentos é ir na frente Pisar em qualquer arqueira que tiver ali na muralha Posso colocar os caras aqui? O que tá acontecendo? Ué Não entendi Então vamos lá Esse aqui que tá cheio de arqueiro, então vou passar o segundo lance pra direita primeiro A torre não tá ativa Eita, mas ainda assim alcance Absurdamente grande né Calma aí Carambolas 251 de alcance? O que é isso? Já acabamos com essa festinha aí, só um segundo Sim Carambolas 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 Para somente Enquanto você blusa eles, faz uma baguncinha ali A gente vai avançando aqui de boaça Eu realmente fiquei surpreso pela coisa, 251 jogando de ar com flecha, quase uma artilharia, sabia que ela me buffava os arqueiros, não sabia que me faltava tanto, 203 é normal, quando eles ficam aqui posicionados eles aumentam um pouco. Sim! Para de atirar por hora canhões, que eu preciso que vocês tenham uma opção para atirar depois. O necroteto voou, hein? É bom, ele estava atrapalhando aqui embaixo. Cronk of Kork, slaughter, slaughter, slaughter! A escala vai pegar o arqueiro. A escala vai pegar o arqueiro. A escala vai pegar o arqueiro. Para o arqueiro. Sim! Tá quase lá, os arqueiros. Eu vou! Põe a mão! Não! Eu não esqueço! Eu vou pegar essa torre para mim aqui. Tem algumas torres que eu quero quebrar ali atrás. Eu quero que eu subam aqui para espancar esse necroteto. Tá ali nas guardas da tumba ai, fecha o saco. Mas, eu preciso tirar justo onde está menos aglomerado velho, tira ele na frente aqui! Esses não são muito bons em mirar onde deveria Mataram o Necroteto, beleza É isso Tem uma torre lá atrás, mas acho que aquela ali nem vai chegar a afetar a gente Pelo menos não por hora né Não, não façam isso Os coletes de cornais estão ficando em posição que a bateria está guardando e todo mundo está chegando Só precisa que seu ator aqui caia né Mas o grande livro de cornais... ... resta completo Opa Falei que você não tinha clicado para compartilhar ontem, pensador, né? Hoje apareceu Falei clicar para uma ressalva de três meses, valeu pelo apoio A galera de Alabarda já teve que ser Jushabits Os coletes de cornais... A espécie, a destruição... Onde estão as escolas? Os coletes de cornais... Em fora, os coletes de cornais... Apesar do pesado, chegamos na briga Deixa eu mandar uma artilharia... Uma brigada para recuperar munição também Sai daí galo cego... Eu morreu mesmo... A presa ai... As armas estão muito fortes para brigar ainda O que é que é a gente grande? Eu não acredito! Vem pra cá vocês glorificados, amaciados neles aqui Tá vindo um monte de herói lá no fundo E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer um geral aí O Esse carro aí a gente não vai aguentar não. Tá vendo voz no começo da campanha só treta? Amanhã eu vou começar a postar no YouTube. Amanhã no caso, a gente vai ver na live. Já subi 3 partes já pro YouTube. Amanhã eu começo a subir lá. Lá, apla... Não fria! Clove o sol. Carvalho. A Skull Taker decida! Certo! Lá! Essa exército foi montada como um único propósito, choquei o Rei da tumba. Crimeid, refeições no cena na vitória. Correpend. Puxa as mãos de sua mulher. Comiadores do caos... Eu acho que ele ainda não vai morrer, deixa o psicote do lado do cara morrendo, é complicado um pouquinho, né? Sai do psicote! Talvez! Não, não. Pegueu o sacerdote do Recaro ali na frente. O Reap está começando! Não! Para chegar perto eles vão derreter Para não, só vai gente Eu acho que eles já derreteram aqui Tem um grupo grande ainda que não derreteram bom, 60? Vou pegar aquela torre então Eu sei lá quem que é essa galera E achar Opa Esse cara está do meu lado aqui, eu não estou vendo Derretam arqueiros reais Vocês são estilosos mas não deu para vocês hoje Boa Ok, aqui a gente vai Pilhar a princípio Que vale a pena Temos um rei aqui na direita Vou pegar essa região aqui agora, que eu já pelei Passaria para o meu querido vassalo aqui perto, mas por hora não Pode colocar a reposição Corrupção de Khorne Para vocês, resistência da ataca de distância Resistência física Para sobreviver Porque esses são muito papel de começo Ainda mais sem equipamento para colocar, que eu estou sem Ok, quem que tinha faltado mexer nesse turno? Era só aquele lá? Aparentemente Estou pensando se eu não faço outro exército aqui, velho Sete turnos Vamos montar outro, velho Vamos montar com um desse daqui Pode ser esse cara aqui Eu não vou falhar, você é o Khorne Em nome do Khorne E como verdadeiro campeão de Khorne Já que agora estou sem... Deixa eu ver se eu realmente estou sem nome na lista Antes de eu botar aqui É, estou sem Então... Esse daqui vai ser o grande campeão de Khorne Morador do... Bostil Morador do Bostil Encarnado com todo o seu ódio nascido no Bostil Ele canalizou esse ódio a favor de Khorne E Khorne adorou isso então Se tornou um campeão dele rapidamente Morador do Bostil Morador do Bostil vai montar um exército para mim aí É... Mas ele está montando o maior possível Porque eu preciso dele para a invasão Montanhas Pode colocar aqui Guarnição Hum... Não... Esse daqui não Pode colocar esse daqui Ilhas Vulcânicas Pode melhorar esse daqui Serra dos Assassinos Esse daqui Tileia Veres Level 3 Estrada da Floresta da Noite Aqui também Construção Foi tudo que eu podia fazer Então... Passemos Agora 6 turnos para a invasão Agora 6 turnos para a invasão Aparentemente o Quick está indo para cima da lâmina que eu pedi Se ele conseguisse pegar essa é ótimo E aí tio, boa noite tudo bem? E aí tio, boa noite tudo bem? A Lâmina A Estrada de Irmão Espera que você tenha dado uma oportunidade Para o murder 3.000 por uma lança de defesa com Festus Olha... Não é uma má ideia Uh, Festus pegou Atdorf, sensacional Festus, sensacional, eu não vou falar que uma aliança assim, acho que a gente tá aqui bem, eu não tô muito de aliados, mas continua seu trabalho que você tá indo bem Festus, aí talvez eu pense e não bater em você, talvez eu nem tentei pra eles, eu vou estar bem ocupado aqui embaixo, mas tá indo muito bem sim, muito bom. Nossa, olha essa fonte aqui dos homens lagartos, o que aconteceu com ela, a fonte saiu aguinha azul, aí no meio da água tem um vermelho forte de sangue, tá uma doideira isso daqui. Acho que tem um vassalo meu que eu não fiz entreposto ainda, né, deixa eu dar uma olhada aqui, com certeza tem alguma coisa que eu esqueci, Cléberes por exemplo, acho que eu não fiz, e pegar uns outros roedores seria legal. Deixa eu fazer aqui em oito picos, oito picos tem bastante coisa. Dubão, pode ser aqui, Cléberes por Porta-Fúria eu já tenho, Nareba Quebrada eu acho que eu não construí. Hum, tem orque grandão, boa. Eu queria um lugar que tivesse os orques negros pra recrutar, velho. Faz em Caracayzer, Winter Post. Sem chinelo do Tempo, atração pela destruição. Tá, caverna do Sotec também, peraí. E mais uma província pra aumentar nosso Sotec corpo a corpo. Bom. Scarbrand, onde você está mesmo, meu querido? Ah, sim. Chegando na guerra com tudo aqui. Olha. Tem uma quantia considerável de coisas preocupantes aqui. Eita, deixa eu botar o microfone, desculpa. Na verdade, é o primeiro exército aqui, né, que tem 12 esfinges de preocupantes. O resto tá bem ok, né. Não dá licença. Hum, é, se for matar o do exército uma vez só, vale a pena. Tem muito brinco com o rei da turma ali pra me preocupar com isso. Se eu atacar coisas machucadas assim, provavelmente eu vou perder mais gente, então. Dá uma segurada aí. O importante é eliminar os full stack deles que é ao meio das necessidades. E aí com isso aqui, nossa, agora é 3 turnos, né, 0 a 2. Aí é complicado, né. Agora se eu devastar ali, o tempo é reduzido. Olha o tanto que eles querem matar das minhas tropas, cara. Pode ser assim não, gente. Vou ter que lá lutar, vamos lá. Deixa eu só ver aqui o que o marco daqui dá pra ver se vale a pena eu fazer. Se não me engano é só linha de visão e algo do tipo. Renda gerada, taxa de pesquisa, controle mais 5. Essa renda gerada é deveras muito bom, se eu aumentar o tanto que ela me dá. Vai, vamos pegar, vai. Falta 6 turnos, pensador, pra invasão chegar. Eu acho que eu vou só com os morredores, os minutários. E tá ótimo. Nossa, a torre é desse ponto aqui, lá atrás. Esse aqui eu não queria usar não, porque ele tá muito machucado. O Horde está começando! Tudo isso que eu tenho que nutrar nesta batalha. Eu literalmente não precisava. O lugarzinho mais claro que eu to brigando é velho. Daqui a pouco isso ai muda. Eu vou forçar a força para o sacrifício. Não, não. Falta um Herói Lendário só pra pegar, que é lá em Norsk. Viu pra lá ainda, já que não apareceu a oportunidade de teleportar pra lá. E olha, eu vou falar pra você que... Eu to jogando essa Capacorn já faz, acho que, uma semana e pouquinho. Acho que é a primeira vez que eles usaram o Semanticom de Porn aí, e esse Semanticom de Porn dá muito tempo no meu chat. Desista, amiguinho. Nossa, catapotou o cara. O cara literalmente sou ousa, pode fazer isso com ele não, mano. Algo me disse que alguma coisa atropelou ele. Não sabemos exatamente o que. Tentador, viu? É tentador, mas homens lagarto servir no caos é uma coisa que eu não consigo aceitar, então deixa quieto. Eu vou pegar porque o Mark daqui vai me dar dinheiro, velho. Qual que é a província desse lugar aqui, mano? Não é só essas duas? Ainda assim é três turnos essa Jiromba. É só devastado que fica bom, né? Nesse caso, então, eu seria obrigado a pegar esse cara aqui, velho. E não me arrependa. Assim que conseguir eu troco pelo Sagnaros, mas por enquanto eu não vou conseguir. Porque não faz sentido esse carinha aqui, que é muito mais fraco que esse, levar três turnos. E aqui a gente vai acabar com o Teclan de vez. Ruinação e morte. Devastar. Ruinação e morte. Ruinação e morte. Ruinação e morte. E aqui vamos colocar... Tanto faz, já colocou tudo de combate. Santana. Temos um amiguinho aqui que tá vindo... Tarado tenta brigar com a gente. Nem tanto ele não vai chegar aqui tão rápido. Eu poderia tentar ali emboscar ele pra receber da forma que não merece. Executivo secreto. 80% de chance aqui, ó. Clones demanda. Vamos tentar. Moss. Moss tá voltando pra cá, né? Pra ajudar nas defesas. Malgar. Malgar sei que tá aqui embaixo. Os caras não perderam tempo. Devastem um turno e já estão colonizando. Corora não vamos preocupar com esses elfos não. Eu sei que eu vou brigar com eles em algum momento. Mas senão eu nunca vou sair dessa região aqui, velho. Mas senão eu não vou sair dessa região aqui. Eu vou ficar mais exaltado. Muito, muito, muito. Vamos pra cá porque aqui só tem cidade do Goroque. E eu quero matar o TA ruim primeiro. Ong Monster... 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 Asslemment... Oscil mendigantes de gridirão... Mesma delícia critica Duecuction... QuemOS D Encounters? Muitas baixas? O que é isso? O cara tem barba mano, qual é essa? Rei Kupesho 7 mano, WTF? Tá vamo lá, vou ter que lutar porque senão vai morrer muita gente no meu exército e esse carinha ali é o mais que eu tinha que lutar E com certeza eu vou pegar esse cara aqui de fora primeiro porque ele tá montado no porta almas Ok, vamo esperar aqui pacientemente pra receber nossa amiguinha que tá chegando aqui Os 3 heróis é mais que o suficiente pra isso, enquanto isso a gente pode mandar vocês pra fazer uma baguncinha ali na frente O que é isso? Saiu e o que é, não cheia eles Surge Chuva Seminariais, vamo ali quebrar as torres primeiro que vai começar Um minuto e vinte pra ele chegar O que é isso? O que é isso? Agora eu pego aquele que está mais sozinho aqui Reforços da superfície Já pode quebrar ele na porrada Já A hora de pegar a pisou e vai na arqueira Morreu Tá morrendo Tá caminho Beleza, o portal já era Tá na posição Onjado Both men That is all Visit Destruction Kill May A Skulltaker decrees! Annihilate! Apenas! 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 Apenas, guerreiros! Deus, o marido, entregue a morte! O canhãozinho na maldade! Para de derreter, canhão inferno! Parece que não consegue acertar aqui ainda, na moral! Caos! E... 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 Caos! Apenas! 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 Eu vou por Deus! Apenas! O cara não parar de derreter... É muito curto! Tchau Canhão! Obrigado por nada! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O melhor senhor do mundo que brigar em santa de terra nascida A CIDADE NO BRASIL Para o fim do mundo A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! Atenção! O cara está dando uma esfinge, calma aí, não dá para ir na loucura assim não. Arqueiras infinitas, como sempre. Arqueiras infinitas, como sempre. A CIDADE NO BRASILIA A partir de todos os seus jovens... Várias! Porque quem aguenta brigar com uma esfinge é ela! SEMO QUE AYP! IO! Por que vocês estão com o Zezinho cara? Os caras estão totalmente na frente de vocês, só bateu Os caras estão no ar! Os caras estão no ar! Os caras estão no ar! A CIDADE NO BRASIL E foi, beleza Estão agudando para não tomar um one tap da Sphinx e morrer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui pode pegar nesse slot que sobrou Um altar de elite do caos, ele ia ser maravilhoso Eu vou encrutar um altar de elite do caos Altar militar, não é altar de elite Três turnos é o tempo deles fazer um full stack, mas não tem problema Opa, na real, coloca aqui, aqui e aqui Para aumentar a mobilidade Para aumentar a mobilidade Tá, aqui foi todo mundo aparentemente Selva dos Deuses Pode colocar aqui Esse Sartosa Aqui Espinha do diabo Pode colocar obsidiana Trata-se do lendário minério negro Repleto de poder arcano Secretários mineram recursos para vendê-lo a colegas aceitam Ou mercadores nefastos Beleza De construção aparentemente não tem mais nada De mexer também não Eu estou tendo a história de pensar Tanto em digilicidade dessas aqui com 9 de guarnição que vai cair Pô, eu construí o máximo que deu de guarnição Tá guarnição tudo level 3, 3, mas ainda assim Agora eu estou pesquisando aqui a de aumentar o suplemento de defesa, né? Se eu não estou enganado É Isso vai dar uma ajudinha nas defesas Tanto no As contra as contra as contra as contra o se Jlaughs O Jesus Darkness Um Um In Um 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 Umех wear um Lá está o T.A. ruim, um full stack, daqui a pouco a gente já esbarra nele. Starbrand hopes you bring an opportunity for murder. Aproveitar que o Kairos não se expandiu, pegar tudo do... do... como é que é a música que eu esqueci? Oxiótico. Ataque despedaçador pode colocar para o meu escolhido de corne. Estou vendo aqui que vocês tem algumas magias, só arrebanho da perdição e uma rajada de vento em geral. Mas vamos lá. Para estarem em campo aberto na lustra contra os lagartinhos. Põe, moço, cada 80% falhou, né? Quanto que está a resistência de feitiço de vocês? 25? 35... 25. Eu vou começar deixando um guerreiro do Kairos em meio. Não tem como passar na minha frutaria aqui. Para vocês não dividir assim. Quero aglomerar muito para a gente não tomar magia e acertar todo mundo. Muitos, obviamente! Carregados! Carregados! Cachorrada eu vou esperar para ver onde eles vão colocar os... Os Sauros montados. Mas aqui vai ser um grupo. Um outro gargalo que é essa daqui. Vai ter um esse gargalo aqui. Sim! Doideira essa do cantinho aqui, velho. Curti. Beleza, você cuida esse lado aqui. E você cuida esse lado aqui. Vamos lá. O que você tem pra mim aí? O que você tem pra mim? Você não pode matar o teraporto. Pegue o espalho! O que você tem pra atingir? Eu tô morrendo! Não tem mais dinossauros vindo aqui. Acho que outra coisa eu irai pra cá também. Que tal, boys! Precisa cortar a investida deles, hein? Tá muito cedo ainda, pra aqui eles vão vir pra cima já, os planks seguram aí. Aqui guarda do tempo, a guarda do tempo vai dar um trabalho, mas os colitos tem que bater na guarda do tempo. Aqui, acho que é só começar a correr a partir de agora, então pode ir pra cima. Não quero que eles dêem investida em mim, eu que dou investida neles. A polícia precisa. Bom, não vou. A polícia precisa de um barulho. A polícia precisa. A polícia faz um derrubo. O que é isso? A polícia vai. Agora, precisamos o terreno. A CIDADE NO BRASIL CACHORRADA 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 Arranca! Vámonos! Destruindo destruição! Blood para a blood god! Blood! Esmeralda! Take! Esmeralda! Arranca! Ordie! Arranca! Blood! Glute seu sangue! Teve seus escórios de cor! Arranca! 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 Acabou o dinossauro de uma vez só! Arranca! 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 Morte! 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 A arma se move! Para o de gordo de sangue! Retrate! Outros faltam aqui, com uma testa aqui, 200 Cus! Quarenta de vida, vamos, só mais um Teco. Boa! Quarenta de vida, vamos, só mais um Teco. Vou derrubar esses Tegodontes aqui, meu herói pode pegar esse Saurio sangue velho. Mas daqui é comidinha pros meus cachorros. Já vem até tostado. Esse cara aqui vai sair sem XP daqui. Vai sair morto. 900, tem que dar um pouco de ar pro cara respirar né. Senão ninguém vai dar dano. Que faz todo sentido né. Já mandei esse bug há tantos meses atrás já e até hoje nada então. Tenho muita esperança que vai ser resolvido isso um dia. Que o cara não pode estar preso pra tomar dano, vai entender. Boa! 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 Boa!